Papo de criminalista, seu Instagram, seu YouTube, seu Facebook, exclusivamente tratando dos assuntos da advocacia criminal, levando orientações, nada de dica, orientações técnicas, eu não estudei a vida inteira para ficar levando dica, é orientação profunda, direcionada. Gente, artigo 212 do Código de Processo Penal, importantíssimo do sistema acusatório, juiz não faz pergunta na abertura dos trabalhos, juiz faz perguntas ao final da inquirição pelas partes, se houver necessidade, isto é fundamental, isto é de uma importância ímpar, você tem que protestar quando isso acontece, olha, nós tivemos um habeas corpus, o 181.545, que concedeu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, era o último habeas corpus, derrubando tudo o que tinha antes, dizendo que não pode inverter a ordem. Aí, os mesmos julgadores, com exceção do ministro Marco Aurélio, agora teve um habeas corpus e eles negaram, dizendo que podiam, o Alexandre Moraes voltou atrás, o Barroso voltou atrás, o Fux voltou atrás, só quem se manteve foi o Marco Aurélio. Porém, recentemente, mais um habeas corpus julgado por essa turma, só que agora eles perderam, empatou e o voto de Minerva da presidente da turma foi no sentido de conceder a ordem. Portanto, é um assunto polêmico, é bola dividida e depende de nós, advogados criminalistas, de não deixar essa peteca cair. Nós temos que manter viva esta chama que o artigo 212 tem que ser obedecido. E, no dia 26, agora, de junho, vai ser julgado aquela ADI, a 3849, que diz se o juiz pode ou não pode multar o advogado. É também uma situação que diz diretamente, mas sim, pontualmente, respeito à advocacia criminal. Quando o advogado não tem mais o que fazer numa situação emergencial, ou num plenário do júri, ou numa audiência, ou até numa sustentação oral, ele deixar o ambiente para que não se consume uma nulidade, uma arbitrariedade com o aval dele. Então, a minha sugestão é, vamos nos unir, porque não adianta ficar reclamando, ah, isso não funciona, cadê a OAB? Não, a OAB somos nós. Vamos, cada um de nós, vamos fazer esse movimento, cada um de nós enviar um e-mail para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já está 3 a 0, trio terror. Trio terror dizendo que pode multar advogado e deve multar advogado, mas tem os outros. Então, vamos fazer uma campanha, mandando e-mails para cada um dos ministros, um e-mail fundamentado sobre a inconstitucionalidade do artigo de lei, o 265 do Código de Processo Penal, salvo engano, que diz que o juiz pode multar o advogado. Isto é uma algema, é um grilhão nas nossas pernas a impedir o nosso livre exercício da advocacia, que é tão importante, no mesmo intensidade, no mesmo patamar do juiz e do promotor. Se um dos três não estiver lá, não tem audiência, não tem julgamento, não tem poder judiciário. Nós somos o poder judiciário também, numa visão macro. Temos que atuar, mas com muita altivez em respeito às nossas leis e à nossa dignidade da advocacia criminal. Esse é um ponto que nós temos que estar bem fixados. Tá ok? Papo de criminalista, a gente volta, um grande abraço.